Hoje nós vamos infiltrar-nos no esquema milionário do robô da Blaze. Há imensos influencers ao ostentarem fortunas com o que ganham a vender estes robôs. Primeiro tudo, vamos entrar numa chamada com uma pessoa que programou estes robôs e que percebe como é que eles funcionam. E tu sentes que o robô é accurate, ou seja, sentes que é uma maneira viável de ganhar dinheiro? Depois, vamos undercover tentar comprar o robô do Telmo Louco. Vamos analisar a empresa de robôs que o Telmo Louco criou. E para testar a veracidade disto tudo, vamos ultimamente usar todos os meus rendimentos do YouTube de maio e usar a estratégia do robô para ver se é desta que eu saio do desemprego. Este é o meu terceiro vídeo da saga dos robôs e, possivelmente, o último. No primeiro nós vimos o caso do Telmo Louco, um miúdo que está a vender robôs, está a fazer bastante dinheiro com isso e está a ostentar o dinheiro que faz com isso. No último vídeo, que saiu há menos de uma semana, vimos o caso do Tofão, outra influencer de robôs com ainda mais popularidade e provavelmente mais dinheiro ainda. Antes de passarmos para as próximas partes que são mais interessantes, tenho que explicar pela terceira vez o que é que é um robô. Um robô é uma espécie de inteligência artificial, criada pelo Telmo Louco, não, estou a brincar. É uma espécie de inteligência artificial que aposta por ti na roleta, ou seja, diste qual é a cor que vai sair na roleta e garante que tem muito mais probabilidade do que o normal. Segundo os anúncios, é provável ganhares dinheiro com o robô. Mas como é que este robô é programado? Eu não imagino que seja o Tofão depois da discoteca no Dubai a chegar a casa e a dizer Bem, está na altura de programar. Eu estava genuinamente perdido e não conseguia encontrar informação nenhuma sobre como é que fazem estes robôs. Felizmente, um dos meus subscritores é um gênio e disse-me que tinha programado o seu próprio robô e que estava disposto a dar uma entrevista sobre como é que funciona. E vocês perguntam-se quem é esta mente? Quem é esta pessoa que é tão culta em tecnologia ao ponto de saber programar o próprio robô da Blaze ao mesmo tempo tem a mente evoluída ao ponto de conseguir ser um fã do canal João Lopes? A resposta é o Teleputas. O nome dele é Teleputas. Do que é que estávamos à espera? O famoso Teleputas. Boas, mano. Está tudo a rolar ou o quê? Está tudo a rolar. Eu trouxe-te aqui porque tu tens o teu robô, correto? Ya. Como é que funciona o robô? Tu metes lá tipo um padrão, como eu tinha te falado, por exemplo, o vermelho, azul, vermelho, azul. E depois é tipo, ele manda o sinal, se der tudo certo. E tu sentes que o robô é accurate? Ou seja, sentes que é uma maneira viável de ganhar dinheiro? É, é nébio. É, é nébio. É, é nébio. Tipo, tu programaste o teu do zero, não é? Ya, ya. Tipo, é muito fodido tu jogares, tipo, contra o casino. Claro, completamente. Mas, por exemplo, se jogares, por exemplo, na Vem Apostar. Como assim? Não é bem um casino. Tipo, a Vem Apostar é mais, tipo, para te dar dinheiro. Estás a ver? Ah, sim, sim. Mas, mas, todas as formas, tipo. Imagina. Desculpa, estou só para a gravação. Pois, eu também, eu estava a ver. A última pergunta que eu tenho para ti, teleputas, é. Vou entrar com o meu rendimento de mic. Achas que eu vou conseguir fazer lucro ou não? É, 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 é. Há evoluções nesta indústria do robô, para as quais vocês ainda não sequer estão prontos. Eu não acredito que vou dizer isto, mas o Telmo Louco é CEO de uma empresa, a TZ Company. E agora vocês dizem, o que é que a TZ Company oferece? Será que serve investigações na indústria farmacêutica de medic... Não, serve robôs, vocês já sabiam. Make Money Team. Se a equipe em que eu quero estar, é esta. Malta, disciplina, check. Foco, check. Desculpas? Aqui nos robôs não há desculpas, meus amigos. Há estratégia e motivação. Há uma capchina aqui que eu achei mesmo engraçada, que é... Tu escolhes onde queres trabalhar. Plays or bad tilt? Os dois títulos de emprego. Isto não pode ser real, isto não pode ser real. Mas vocês já estão fartos de brincadeiras, e eu também. Hoje é o dia, meus amigos. Hoje é o dia que testamos o robô. Antes de passarmos sobre como é que funcionam estes robôs, vamos tentar comprar um. Ora, o Telmo não me vai aceitar a mim se for eu a tentar comprar, porque vai perceber que é bom vídeo do YouTube. Por isso é que eu criei o meu alter ego. Nuno Almeida, que é uma mistura do Nuno e o Bernardo Almeida. Vou mandar mensagem ao Telmo e tentar comprar o robô. Ok, mais notícias. Eu estou a fazer vídeos dia sim dia não, por isso este vídeo está a ser feito e editado num dia. O Telmo Louco não me respondeu. No entanto, o subscritor meu tem acesso aos dois robôs, tanto do Telmo Louco como do Tofão. Por isso, parece que vamos fazer dinheiro à mesma. Eu só vou usar um robô para este vídeo. Primeiro de tudo, não quero que isto leve a ir para nenhum deles. Estou-me literalmente a cagar, eu só quero testar isto pelo mim. Não há um robô melhor, não é? São dois robôs que metem previsões um pouco ao calhas sobre que cor é que vai calhar na roleta. Quando vocês entram no robô, têm basicamente isto. É um site de Telegram que diz-vos o que jogar na roleta e como jogar. Ou seja, basicamente aqui dizem, entrada confirmada, entre no preto, proteção no branco. Proteção no branco é basicamente não irem à lina, ou seja, meterem um bocadinho no branco, que é basicamente dizer, olha, mete isto, mas nós não sabemos. Bem, com isto só nos falta entrar no site da Blaze para apostar. Ora, eu disse que ia apostar o meu rendimento de maio. Grande drumroll, são 54€. Se alguém pedida de vender robôs, sou eu. Eu não sei quanto é que eu posso mostrar do Telegram dos robôs, ou até da Blaze, porque pode ser flagged como scam, mas eu vou-me registar na Blaze, vou-me ter o saldo. Acho que nunca me registrei num site ilegal de gambling, que eu me esteja a lembrar. Por isso vai ser interessante ver o quão difícil é, e eu volto quando estiver registado. Ok, registar foi literalmente só meter um nome e uma palavra passe. O pagamento pode ser feito por multibanco, PCF card ou Skrill, eu não tenho nenhum destes métodos, eu volto quando tiver PCF cards, suponho eu. Então mesmo acontei para não mandar uma piada aqui. Se ao menos tivesse um amigo que me pudesse emprestar PCF card... Não, estou a brincar, parem com essas piadas. Eu e o Vski somos melhores amigos, e vocês não vão estragar isso. Isto aqui é um PCF card de 50€. E se não acreditam que é meu, olhem aqui as chaves. Eu já não comprava um PCF card há anos, por isso já foi bacana a experiência. Vamos depositar. Ok, pagar com um PCF card não é tão fácil como parece. Tive que criar uma conta na Skrill, verificar a minha conta na Skrill, criar uma conta de My PCF card, verificar a conta de My PCF card, e agora sim podemos introduzir o código do PCF card. Ok, temos o dinheiro na Blaze. Ok, eu tenho 90€ por causa do bônus de entrada. Se calhar... Se calhar o robô paga. Oh, como eu me virei a arrepender destas palavras. Bem, agora que tirámos o depósito do caminho, é só ouvir as entradas do robô. Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui seria dobrar o meu dinheiro que eu investi, ou seja, se eu chegar aos 120€, o robô funcionou. Segundo o que o Teleputas nos disse, ainda não acredito que isto é o nome real que eu estou a dizer, segundo o que o Teleputas nos disse, eles detectam um padrão e aí sim começam a mandar sinais, por isso eu estou à espera deles começarem a mandar sinais. Ok, ok, atenção, possível entrada detetada, entre no vermelho e proteção no branco. Vamos a isto. Será que vai sair vermelho? Ainda bem que eu não entrei. Ok, vamos entrar com 5€ no vermelho. Robô, robô, ok? Eles dizem aqui, entrar no segundo Gale, ou seja, basicamente, dobrares o teu dinheiro. Ok, eu achei pertinente explicar-vos o que é que é entrar num Gale. Basicamente, os robôs usam o sistema de Martingale. É um sistema que vocês já ouviram falar de certeza. Imaginemos que eu perdi 5€ na roleta. Não é preciso imaginar? Eu perdi mesmo. Para recuperar o meu dinheiro, eu vou apostar 10€ na roleta. E se falhar, aposto 20€ na roleta. E é basicamente dobrares a tua aposta. Ora, o sistema de Martingale tem bastantes falhas, nomeadamente que envolve tu precisares de dinheiro infinito para te compensar. Mas é isto que o robô usa. Basicamente, depois de perderes a primeira aposta, entrares outra vez, o dobro do que tinhas entrado anteriormente. E se isso falhar, mesmo assim, dizem, entra num terceiro Gale. Ou seja, o que nós estamos a fazer agora é multiplicar a nossa aposta por 2 para tentar recuperar o que já perdemos. O robô não está a pagar. Vamos a 20€. É assim que o meu dinheiro se vai todo nisto. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Porquê que nada está contra, nada está a meu favor? Calma, agora não vou, agora não vou entrar, não é? Se agora é vermelho, eu desisto da vida. Tipo, eu até agora estou a desafiar as odds em falhar todas. É impossível esta não bater. Se esta não bater, é porque eu tenho mesmo azar nisto. Robô paga. Este chato é que eu acho hilariante. Aqui você perde tudo. Dinheiro, dignidade, família e alma. Fala por ti, Janaína, eu tenho a companhia de um velho amigo. Robô. Calma, calma, atenção, possível entrada confirmada. Entra no vermelho. Entra no vermelho. Vamos entrar com 10€. Devia ter posto proteção no branco. Não meti proteção no branco. O dinheiro. Espera, o quê? Calma, eu entrei em quê? No vermelho ou no preto? O robô disse para eu entrar no preto. Eu sem querer entrei no vermelho. E eu é que ganhei. Malta, a minha regra para o robô era basicamente apostar os 50€ que eu ganhei do YouTube. E já apostei mais do que isso. Apostei 77€. Saímos com menos 20 de lucro da roleta. E parte desse lucro foi feito comigo a não ir de acordo com o que o robô fez. Por isso, vamos tentar levantar o dinheiro. Vamos ver o quão difícil é o processo de levantar o dinheiro. Malta, estou a ver estes 71€. Bem, nós olhamos para estes 71€ e pensamos. Uau, eu tenho 71€. Errado. Na realidade, eu tenho 23€. 47€, no entanto, são dinheiro de bônus. E se eu quiser levantar, adivinhem qual destes valores é que eu não posso levantar. É o dinheiro de bônus. E como é que eu consigo levantar este dinheiro de bônus? Perguntam-se a vocês. Mas é fácil, basta apostar 1572€. A mera quantia. Malta, mas não se preocupem, temos 40 free spins. Por isso, dá para recuperar algum dinheiro nesta slot. Ok, nesta aqui não vai dar, mas calma. Ok, esta aqui também está com alguns problemas. Ok, agora complicou. Vou só meter o meu salto todo no preto, né? A este ponto de sei lá. Aliás, o robô também me está a dizer para eu meter no preto, por isso. Se calhar... Se calhar desisto. Eu dou muito releito com uma mensagem no chat que é Perdi tudo. Não, mas não se preocupem, ainda temos 47€ Que não podemos sacar. Pois bem, eu com isto só venho agradecer a toda a gente que me ajudou nesta saga do robô. Todos vocês que me ajudaram a encontrar robôs para eu entrar. Toda a gente que me ajudou na cena da Blaze. Ao Teleputas por ter dado uma entrevista. E por ter o nome mais fixe de sempre. Se há alguma coisa que eu aprendi ao longo desta jornada É que não interessa o dinheiro que tu fazes com o robô Mas sim os amigos que tu fazes com o robô. Eu não tive tempo suficiente para pensar num final melhor. Estou a fazer vídeos dia sim dia não E livestream todos os dias às 9h30 Por isso se quiserem passem por lá logo à noite. Eu acho que se o robô não pagasse O teu louco não dizia Robô que isso está a paga, né? É, porque isso é...